Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão começa agora no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, também é chamado de Pentateuco. Nós temos nesse Pentateuco, que quer dizer 5, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, nós já falamos de Gênesis, o livro do princípio, no hebraico Bereshit. Nós agora vamos falar do livro de Êxodo, que para os gregos, que vem essa tradução para Septuaginta, nós temos então aí a saída, mas é Shemot no hebraico, que quer dizer nomes. Por isso que o texto começa dizendo, estes, pois, são os nomes. Nós vamos estudar o livro de Êxodo, é um livro maravilhoso também, e que tem a sua estrutura falando a respeito do povo de Deus. Leiamos então, queridos, o capítulo 1, verso 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacá, Zebulon, Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer, todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, Os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Queridos, nós vamos falar sobre crescendo no Egito. Logo que você ler Êxodo, é uma apresentação conjunta com Gênesis. Ou seja, há uma ligação entre esses dois livros. É bem verdade que essa narrativa, ela ainda envolve os filhos de Jacó. Em prosseguimento, o autor procura evidenciar os acontecimentos que se darão com relação ao povo da promessa, que agora estão habitando no Egito. Há um propósito especial em Moisés começar o livro dizendo, São estes os nomes. Isso ele faz para relacionar o cumprimento da promessa de Deus com os escolhidos. Quando você atenta para essa expressão, estes, pois, são os nomes, não é ocasional, não é circunstancial, ou apenas uma questão estilística. Na verdade, Moisés, ele quer mostrar que aquilo que Deus começou lá atrás, no Gênesis, com Noé, Abraão, Isaac e agora Jacó, continua depois da morte de José, mostrando assim que Deus não deixa de cumprir aquilo que ele promete. Vale dizer que, no tocante à expressão, filhos de Israel, relacionado especialmente como sendo originário de Jacó, será a última vez que aparecerá nos escritos de Moisés. O Pentateuco do Aravante mostrará a tal expressão com uma conotação geral, coletiva, apontando agora para todos os israelitas. Então, quando você vê, no verso primeiro, filhos de Israel, aqui não está se tratando da coletividade do todo de Israel, porque agora que as tribos irão se desenvolver, perceba claramente que essa expressão, filhos de Israel, ela está atrelada unicamente aos filhos de Jacó, ou seja, ao tronco familiar de Jacó, e não ao todo de Israel. E isso, posteriormente, é o que irá acontecer. Mas, nesse momento, essa palavra é limitada exclusivamente a Jacó e seus descendentes. É claro que o texto, aqui, queridos, ele começa com a narrativa de nomes, mas é porque o autor vai pontuar o agir de Deus na vida dos filhos de Israel. É importante atentarmos para essa particularidade. No que tange ao número setenta, como você leu aí no verso cinco, todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. O que nós podemos analisar aqui, nós temos que atentar para algumas coisas. Primeiro, nós temos aqui um aspecto figurativo, nesse número setenta, e também espiritual. Mas, o termo setenta aqui, ele aparece literalmente de forma arredondada. Quando nós lemos a palavra de Deus em Atos 7,14, vejam o que nos diz o texto bíblico da palavra do Senhor, está escrito assim. E José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de setenta e cinco almas. Nós podemos analisar que setenta e cinco pessoas, ou almas, na verdade, se deve à inclusão dos cinco filhos de Efraim e Manassés. É nesse particular que se pode ver aqui o grande milagre divino, pois eles entraram em um pequeno número, mas saíram do Egito como uma grande multidão, o que prova que as promessas de Deus com relação ao crescimento do povo seu estava acontecendo, como Deus falara aos patriarcas. Deus falou para Abraão, em Gênesis 15, que a sua semente seria grandiosa, e agora se cumpre claramente, conforme a palavra de Deus. Interessante é entender que, ao lermos Gênesis 1, 21, 22, as palavras presentes nesses versículos estão relacionadas também com o acréscimo da família de Jacó. Podemos analisar isso aqui no texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Se você relacionar essas palavras com Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22, está escrito claramente no 22 assim, E Deus os abençoou dizendo, Plutificai, multiplicai-os e enchei. Então, note, querido, que a multiplicação acontece porque tem a aprovação divina. Deus abençoou Adão, abençoou Eva e mandou que eles crescessem. E agora a mesma bênção Deus dá para a família de Jacó. Isso está provado pelo crescimento que esses filhos terão lá no Egito. A família de Israel irá crescer por causa da bênção de Deus. Isso prova para nós que quem é abençoado cresce. Quando o texto diz que eles se fortaleceram, José não estava mais vivo. Novos personagens estavam em cena. Mas a promessa continuava de pé. Pela sabedoria de José, pela sua estrutura, o povo de Deus foi reconhecido. Mas como ninguém mais agora lembrava de José, assim, Deus continuava com esse povo. E o povo cresceu e o povo se fortaleceu. Sendo um povo estrangeiro no Egito, Israel crescia. Eles foram habitar em Gózen, mas agora se espalharam por todo o Egito, o que causou incômodo para Faraó e para os habitantes daquela terra. Esses verbos cresceu, multiplicou. Na verdade, não são hiperbólicos, como muitos pensam, mas tem o dedo de Deus, a aprovação e a bênção do Senhor. Quem tem essa bênção, cresce aonde estiver. Em nome de Jesus. Amém.